A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus então disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Jesus não poderia ser mais claro. É claro que nós, que já fomos formados nesta profundidade da fé na presença eucarística de Jesus, nós que já nascemos e bebemos do ensinamento da igreja desde a nossa infância, nós sabemos a verdade que aqui se encontra. O que Jesus quer é essa intimidade profunda de cada pessoa que vive a fé com Ele. Não se pode excluir uma palavra do Evangelho. A comunhão profunda com Ele, a sua presença eucarística, a realidade do seu mistério, não podem ser excluídas de nossa vida cristã. Ao saber que muitas pessoas têm dificuldades de acolher esta palavra, não significa que nós não trabalharemos para que essas pessoas também superem os seus obstáculos e venham a fazer a experiência profunda da fé. em nosso Senhor Jesus Cristo, a certeza da sua palavra que é de vida eterna, mas também a fé na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E temos a certeza de que a Eucaristia que nos alimenta, não permite que a gente morra para a eternidade, mas que tenhamos esta vida plena que nos vem do próprio Senhor. Peçamos a Deus, no dia de hoje, que nos leve a esta revisão de vida, já que as sextas-feiras são sempre feitas para esta revisão de vida. Peçamos ao Senhor que nos possibilite uma revisão no nosso modo de nos aproximarmos da Eucaristia e nela acreditarmos. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.